Está no ar mais um Capital Humano, é a terceira mulher eleita reitora de uma universidade portuguesa na última década. Chama-se Ana Costa Freitas, é a primeira mulher reitora da Universidade de Évora. Tem como grande objetivo afirmar a Universidade de Évora como um dos principais motores de desenvolvimento da região. Esta é uma das suas prioridades para os próximos quatro anos. A reitora quer ainda criar parcerias nacionais e internacionais e colocar a sua instituição nos rankings, captar também mais fundos europeus. Para nos falar do futuro que quer construir para esta universidade, no Capital Humano, hoje temos Ana Costa Freitas, reitora da Universidade de Évora. Dizem mais parabéns pela sua eleição. Um dos seus objetivos é, de alguma forma, transformar a universidade, ela já é, mas ainda reforçar mais este papel que tem de motor de desenvolvimento económico da região. Sim, é assim. A universidade já tem esse papel de desenvolvimento em toda a região, como têm normalmente as universidades chamadas do Arco do Interior. Não há dúvida que a existência de uma universidade é um motor de desenvolvimento. Agora, é necessário que nós redirecionemos, de alguma forma, a nossa investigação e o nosso ensino para as áreas que mais são necessárias nas várias regiões em que estas universidades se inserem. Porque nós não somos bons em tudo, ninguém é bom em tudo, em nenhuma universidade do país. E, portanto, se nós queremos contribuir realmente para o desenvolvimento do país e da região em que nos inserimos, temos de estar focados em algumas áreas. Por isso, eu defini, uma das minhas prioridades é a definição de áreas âncora. E se faz, está ligado com a estratégia europeia da especialização inteligente, com o plano operacional de Portugal, portanto, o Portugal 2020, o Alentejo 2020, etc. Será um bocado que está relacionado com isso, não é? Nós temos que nos focar naquilo que a região precisa. Formar os quadros que a região precisa. Exatamente. Formar os quadros que a região precisa, transferir o conhecimento que a região precisa. Que isso também é uma... As universidades, até agora, estavam um bocadinho separadas, até agora, até já há uns anos atrás. Isto tem vindo a mudar muito. Uma revolução, não é? Uma revolução, completamente. E uma revolução para muito melhor. Isso não há dúvida nenhuma e quem acha o contrário não sabe o que é que se passou. Isso, para mim, é definitivo. Mas acho que essa que é uma... Eu disse, ao fim de quatro anos, não se pode continuar a dizer que a universidade está de costas voltadas para a região e vice-versa. O presidente da Câmara está de acordo, o presidente da CCDR está de acordo, tanto, acho que... Está tudo aliado nisso. Estamos estar aliados nisso. A parcerias internacionais, tem uma ligação grande da Espanha, não é? Sim, eu comecei com essa parceria à Espanha, ou por outra, falei com o reitor da Universidade da Extremadura, até porque nós estamos no eixo Lisboa-Madrid, não é? Portanto, é aquele corredor azul, etc. Para a Espanha isto é importante, para nós, para a Extremadura isto é importante, para nós é importante. Eles têm cursos complementares, nós já fomos fazer uma primeira reunião, eles virão no dia 18 a Évora para uma segunda reunião, portanto, parcerias ao nível dos cursos, cursos em associação, o que dará aos nossos alunos uma mais-valia, não é? Que é a possibilidade de lá irem, não é? Exato. E de terem o curso, o diploma em associação, o que é importante. Tem dupla titulação. Dupla titulação foi uma figura que saiu do nosso ordenamento jurídico na última revisão do Decreto-Lei 74-2006, portanto, é o 115, que foi o último que saiu, portanto, é em associação. E, por outro lado, fazermos a estratégia de especialização inteligente da Extremadura é muito semelhante à nossa, nas áreas, aliás, porque é normal, não é a região, é semelhante, e por isso também fazemos ao nível da investigação. Por outro lado, o Estatuto de Estante Internacional é uma coisa que abre às universidades portuguesas uma base de recrutamento muito alargada e nós conseguimos também, com esta ligação à Extremadura, abrirmos a América Latina e a Extremadura... Ah, até porque podem fazer uma captação em conjunto, não é? Exatamente, e a América Latina, e para eles abrem um bocado os países da CPOP, nomeadamente o Brasil. A União Europeia, nós não podemos cobrar. Não, a União Europeia não. Além de pensarmos que podemos ao Brasil, e, portanto, um dos objetivos é esse, é atrair estudantes da América Latina... É, atrair mais estudantes internacionais. Nós temos, as universidades portuguesas, nos últimos anos, nós temos vagas fixas, número de cursos fixos e corpo de centro fixo. Tudo isto nos impede um bocado de crescer neste ordenamento. Eu não posso aumentar as vagas, não posso aumentar o número de cursos, não posso diminuir o corpo de centro. Normalmente, portanto, se eu tiver menos alunos, nós temos vindo a perder alunos, porque há menos alunos no ensino superior, não é? E isto não parece ir mudar muito no próximo ano. Sim, por causa da visão demográfica, portanto, sempre visível. Portanto, sempre visível. Olhar para outros mundos. Então, nós temos que olhar para outros mundos. Este, do estante internacional, e depois todos os cursos de formação ao longo da vida, que parece-se um bocado, às vezes, chavão. Mas os mais 23, por exemplo? Não é só os maiores 23, são os cursos breves, de cursos de formação ao longo da vida. Não é só os maiores 23. Os maiores 23 têm que ter o enquadramento da universidade, que eu acho que tem que ser mais cuidadoso, para garantirmos que entram e que completam. Pois, muitas vezes eles entram e não conseguem. Entram e não completam. Exatamente. Mas há uma necessidade constante de formação hoje em dia, porque o conhecimento evolui muito depressa. E antes não evoluía tão depressa, não é? Não só pela internet, como por tudo, por todo o mundo em que vivemos, tudo evolui muito depressa. Por isso, há uma necessidade de atualização de conhecimentos muito grande. E nós temos que passar a dar essa formação também. Portanto, a universidade está completamente fora do tradicional, que era dar licenciatura, mestrado e doutoramento até menos, na altura em que eu estudei. Mas agora, licenciatura e mestrado e doutoramento, nós temos que dar mais pós-graduações, mais cursos breves, temos que alargar a nossa base de recrutamento. Eu acho que isso faz parte de nós, como instituição pública, também. Quem conhece o Instituto Superior percebe que na última década houve uma revolução... Uma revolução completa. Completa, mas é uma revolução feita com uma malha muito apertada, que é os cortes orçamentais. Uma malha demasiado apertada. Que eu acho que é um bocado um milagre, porque as instituições portuguesas conseguem entrar nos rankings, mas com orçamentos que são o décimo de outras instituições. A malha orçamental apertada que começou, portanto, acho que o globo, estamos igual em termos brutos, a 2005, sem contar a inflação, nem nada, portanto, quer dizer, evidentemente que é... Corresponde a um corte, sai de 20% ou 25%. Um corte, um corte que é brutal. Um corte que é brutal com a agravante de que nada mais mudou no enquadramento jurídico, não é? Portanto, as exigências são as mesmas. Mais, somos mais exigentes e bem, em termos de qualidade, não é? Agora temos a agência, portanto, temos mais exigências de qualidade, mais exigências de corpo do centro mais qualificado, mas não temos verbas que sustentam isso. E tem Caixa Geral de Apresentações, passaram a pagar? Ah, sim, o que não pagava? Por exemplo, nós tivemos o abaixamento dos salários em termos de, pela dispensa de alguns professores convidados, em termos do salário só, mas com os aumentos para a Caixa Geral de Apresentações, nós temos maior porcentagem, portanto, os salários têm maior porcentagem no peso do orçamento do funcionamento do que tinham antes, apesar de termos menos docentes, não é? Portanto, este tem sido um problema complicado. Tem um problema de rejuvenimento dos docentes. Porque não podem contratar, não é? Sim, nós não podemos contratar e, claro, que os que se aposentam são principalmente o topo da carreira e, por isso, também não conseguimos renovar sequer colocar ao nível do topo da carreira, o que nos traz, depois, problemas no reconhecimento dos cursos, por exemplo, para a agência, terceiros ciclos, segundos ciclos, mesmo primeiros ciclos, nós temos de ter um corpo qualificado e, portanto, isso não quer dizer que as pessoas não tenham qualificação no seu currículo, mas não estão lá como catedráticos ou como associados. Porque não podem abrir essa vaga. Não devemos abrir. Mas se é uma coisa que eu vou estudar agora, ver se nós conseguimos fazer mais a abertura de concursos por mérito, claro que tem que ser pausadamente, eu pedi isso às escolas que me façam uma programação pausadamente, de maneira a garantir que não aumentamos a massa salarial, mas que, ao mesmo tempo, não só reconhecemos o mérito interno, como nos preparamos para termos um corpo qualificado que nos permita manter a oferta de segundos e terceiros ciclos, principalmente. Sem reforço orçamental, não vão conseguir chegar ao final do ano, se não houver um reforço. Com as verbas que estão previstas e mais o corte que ainda não está bem resolvido, aqueles 30 milhões, se vem ou não vem. O corte dos 30 milhões, portanto, na realidade, as universidades não sabem o orçamento para 2014. O que é incrível. O que é incrível. Estamos em junho. Estamos em junho. Estamos em junho. Isso é curioso. Depois, há a crescer a isto, não sabemos como vai ser o pagamento dos salários a partir deste mês, por causa do apagamento. Ah, ainda não sabem ainda, pois. Exatamente. Também não sabemos. Não há orientações. Ainda não há orientações. E por isso isso torna difícil qualquer gestão, não é? Nós mantemos, podemos manter-nos em funcionamento, não temos necessidade, quer dizer, temos que ir aos saldos para mantermos o funcionamento. Os saldos são as verbas que estão consignadas a projetos. Mas há uma regra do equilíbrio orçamental que não lhes permite baixar o salto. Exato. Nós temos que pedir a exceção. Exatamente. O que acontece é que, fazendo isto, nós deixamos de ter liquidez para tesouraria. E, portanto, deixamos de poder funcionar. E, por isso, é isso. Portanto, apagam os professores ou não funcionam? Se não pagam as pessoas, também não podem funcionar. Não está fácil. Portanto, é urgente que o governo rapidamente resolva. É urgente que o governo resolve este problema, principalmente que diga. Qualquer coisa, resolva, não é? E que saibamos, eu estou farta de dizer isto, por exemplo, agora fala-se em alterar as regras do orçamento para 2015. Nós ainda não sabemos o 2014. Não sabemos como vai ser em 2015. E, principalmente, não sabemos se daqui a um ano, se haver eleições e se o governo mudar, se for mudar tudo outra vez. Portanto, eu estou farta de dizer que devia haver um pacto de regime. Os partidos têm que se... Põe-se em superior. Põe-se em superior. E contratos de programa, não é? Quatro anos. Exatamente. Contratos plurianuais, quatro anos. Até porque nós funcionamos com o orçamento, que é um ano civil, e nós funcionamos a anos eleitivos. Portanto, a coisa não bate bem. Isto nunca bate muito certo. Sr. Ritorio, eu gostava muito de não ter que fazer esta pergunta, porque se quando eu tiver que deixar de fazer esta pergunta, quer dizer que as coisas já estão resolvidas. Mas, assim, a reitora é a terceira numa década a ser eleita como reitora. Nós temos 66% de diplomadas. À medida que vamos subir na carreira docente e chegando aos catedráticos, a coisa vai estreitando. Eu lembro que a professora Sara Cavalho, quando era ministra, disse-me que para chegar à catedrática era preciso trabalhar dez vezes mais que um homem, que eu nunca mais me esqueço disso. Porquê? Porquê que isto ainda é assim? Pois, eu devo dizer que até à primeira vez, eu candidatei-me à reitoria há quatro anos atrás também. Até à primeira vez em que me candidatei, eu nunca tinha sentido que isso acontecesse. Na realidade... Não sentiu na sua carreira isso? Não sentiu. Quer dizer, eu fui fazendo a carreira normal, professora auxiliar, professora associada, fiz a agregação. Tudo isto é fácil até este ponto. Até a agregação. Exatamente. O problema é depois o topo da carreira. Essa é que eu acho que é mais complicado. Enquanto fui vice-reitora, reparei na altura que havia uma reitora, a professora Helena Nazaré era a reitora na altura. Exato. E havia imensas vice-reitoras. Eu fui sempre às reuniões do Council for Doctoral Education da EUA e eu e as vice-reitoras todas. Que eram as mais executivas. Que eram todas as vice-reitoras. Pois. E depois isto não se... Não se viu lá acima. Não sobe para o patamar seguinte. Eu não sou muito... Enfim, este é um assunto que me fez pensar nos últimos anos principalmente. Eu acho que há problemas de parte a parte, não é? Há problemas da sociedade em geral em achar que é uma mulher e tem ainda algumas questões que são colocadas. Mas também acho que há problemas interiormente. A pessoa também pensa, às vezes, que se quer que não se avança, não é? Depois é capaz de ser dos dois lados. Porque se calhar os objetivos podem ser diferentes, não é? Porque se calhar nos homens há muito aquele objetivo de chegar ao poder ou de chegar às mulheres a outras preocupações. Eu acho que a pessoa tem um... Eu tinha um programa, tenho uma ideia que acho que é válida e avancei. E como em Évora houve duas eleições, não é? Esta eleição decorreu em duas fases, não é? A primeira não houve ninguém com a maioria absoluta, que foi no dia 31 de janeiro e depois repetiu-se outra vez. E nessa altura eu lembro-me de... Houve muita gente que me disse, ah, isso é porque és mulher, etc. Mas sentiu-se prejudicada na campanha? Não, não, não. Ou acha que houve pessoas que não votaram por ser... Não, não, não senti isso. Acho que depois se começa muito a falar sobre o assunto. Eu acho que não vale a pena falar também tanto sobre o assunto. Não, tem que se fazer o assunto que ainda não está resolvido. Ainda não há paridade. É um facto que não há paridade. Não há paridade. Não há paridade. Pois. E penso que... Eu, por exemplo, tenho na minha equipa reitoral mais mulheres do que homens. São duas vice-reitoras, uma pró-reitora. E é um vice-reitor e dois pró-reitores. E toda a gente tem feito disto uma conversa, não é? Ah, até mais. Se fosse o contrário, que é o normal, nunca ninguém faria conversa nenhuma. Mas é bom é quando isso deixar de ser conversa. Exatamente. Conversa, eu acho que é. Isso me fez conversa. Mas acho que, por exemplo, na ascensão da carreira, o que é que pode... Porquê é que é tão difícil o homem a chegar a catedrática? Tem a ver... São o homem a chegar a catedrática? Tem... Pois não. Não sei. Acho que tem a ver com... Acho que há um período da vida, quer dizer, o período da maternidade, obviamente que tem... Tem influência. Tem influência, não é? O período de acompanhamento... E o que é o estar afastado... O estar afastado é sempre difícil, não é? Porque o voltar é sempre muito complicado e há muita gente que passa à frente. Essa é uma questão. Depois não sei se... Acho que devia haver cotas para reitores. Não. Eu sou bastante contra as cotas. Mas devo dizer que fui a várias reuniões sobre questões de género enquanto estive em Bruxelas. Pois, porque também estive em Bruxelas, não é? Estive em Bruxelas. O BEPA que é porque aconselha o presidente da Constituição Europeia, não é? A Constituição Europeia, sim. Mas fui a várias reuniões sobre isso. E na opinião geral é que deve haver cotas, porque se não houver cotas não se consegue... Nem daqui a 200 anos. Exatamente. Acho que o ritmo atual só daqui a 200 anos é conseguido a paridade. Agora, há um estudo muito engraçado que eu vi uma vez sobre... Acho que é da McKinsey, se não me engano. Em que diz que... Quer dizer, as mulheres são nitidamente têm mais... São mais multitasking, não é? Que conseguem pensar várias coisas ao mesmo tempo e orientar-se. E que diz que quando os homens fazem, por exemplo, a licença de maternidade obrigatória que fazem em alguns países, quando votam, também votam com maior capacidade multitasking. Ai, que engraçado. Também vêm com estas capacidades acrescidas. Agora, enfim, não sei se eles já estão convencidos disso também, mas... Isso era uma boa razão para os convencer, porque ainda são uma minoria. É, ainda são uma minoria. E eu acho que isso que é importante também. Faz parte da vida, tudo. Mas é um facto que eu acho que as mulheres são mais multitasking, isso sem dúvida nenhuma. E concorda com a proposta da comissária, ainda comissária, viver na rede dos 40%, de não... A recomendação, não é? A recomendação. A recomendação. Ainda por não executivas, não é? Até 2020. Eventualmente concordo. Acho que sim. Porque não vejo outro modelo. Pelo menos de uma forma transitória, não é? Mas isso foi muito discutido lá, não é? Nomeadamente o gabinete do presidente da comissão, não é? Tinha mais... Tinha praticamente paridade. E, portanto... Então, aí... Uma maneira fácil de não termos que discutir muito esse assunto. Mas eu acho que provavelmente teremos que passar por aí, sim. Sra. Rector, muito obrigada mais uma vez. Parabéns pela sua eleição. Ana Costa Freitas, reitora da Universidade de Évora, acaba de ser eleita e tem como grande objetivo transformar a universidade ou reforçar o papel da universidade em um motor econômico da região. Já se sabe, pode encontrar todas as oportunidades de trabalho e formação no suplemento do Universidade de Emprego, publicado às segundas-feiras no Diário Económico. Voltamos na próxima edição com mais um tema de capital humano, o recurso mais importante de qualquer empresa, o economia de sucesso.